Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Yark! Galera, estamos vendo o meu personagem e hoje estamos aqui com mais um vídeo pra vocês e trazendo as novidades do mapa extinção pra vocês, pessoal! Bom, como diz, eles vêm aqui e enviam-me a mim, cara. Vamos ser enviados neste mundo de terror pra tentar fazer aqui as coisas acontecerem, ok? Bom, cara, é o seguinte, eu só tenho a agradecer a Deus por mais um dia estar aqui com vocês, né, trazendo pra vocês mais um pouco dessas coisas novas que estão acontecendo. Lembrando que é apenas uma demonstração, estamos com Infinite Stats, vamos ver se eu tô com Infinite Stats, só pra mim ver, deixa eu ver. Não, não estou, então eu vou colocar Infinite Stats em mim, tá? Por quê? Porque eu não quero morrer. Vamos lá, vamos colocar Infinite Stats, vou colocar God e vou colocar... Ó, tá vendo esse Gas Bass aqui? Eu domei ele. Sim, este daqui foi domesticado. Bom, uma coisa que eu achei bacana pra domesticar ele é bem simples, você vai precisar de uma Coruja da Noite, tá? Por que a Coruja da Noite? A Coruja da Noite não, desculpa, a Coruja da Neve. Por que a Coruja da Neve? A Coruja da Neve, ela ajuda com que ele recupere a vida, fazendo isso daqui, ó. Tá vendo? Você congelando, ó. Dá uma olhada pra você ver. Você consegue recuperar a vida de qualquer animal seu, tá? E lembrando, você congelando, ele fica o tempo congelado, a vida vai recuperando, a vida vai recuperando tranquilamente, sem problema nenhum. E depois que recuperar a vida, você consegue tá tendo um bicho full na hora da domesticação. Depois eu vou tá mostrando pra vocês. Bom, a localização que eu estou é numa localização muito perigosa, que se chama Terra de Ninguém. Vou tá mostrando pra vocês aqui no mapa, a localização é bem aqui. Por que uma localização tão perigosa assim, metralha? Ela tem alguns, alguns buffs, né, no caso, alguns sistemas aqui, que faz com que você, com que você tenha sede, sede não, calor, fome, dentre outras coisas. Tá vendo aquele negócio que caiu ali na frente? Hoje nós vamos fazer aquilo ali. Vamos ver se eu tô... Eu tô sem Infinite Stats na criança aqui também, vou colocar God nela. Vou colocar Infinite Stats. Por quê? Porque nós vamos atacar aqui. Isso daí se chama... Gotas... Gotas, essa daqui, ó, que tá ali na frente, ó, vocês tão vendo que tá saindo fumaça. São orbital gotas, né, ou gotas orbitais. Que no caso, você ativando elas, o que que acontece? Se você ativando elas, faz com que tudo... E não congela os dilos não, viu, galera? Ela dá um buff de energia, que faz com que esse buff de energia, faz com que eles... A vida deles, né, se recuperem. Então, ó, esse daqui são as gotas, né, as gotas orbitais que caem do céu. Aonde ela vem pra fazer um esqueminha bem bacana. Eu vou explicar pra vocês agora. Ela caindo do céu, ela tem um sistema... Opa, fica aqui, cara. Então, vamos deixar aqui. Vou deixar ela aqui. Vamos ver se ela tá no passivo, pra não ter dor de cabeça. Está no passivo, ok? Ó, eu vou mostrar pra vocês. Ela tem um tempo de vida. Tá vendo, ó? Ó, orbital supply. Né, no caso, um orbital de... Suplementos. Só que, por enquanto... Ela não faz nada, tá vendo? Ela tem... 50 mil de vida. Pronto. Agora sim. Tá vendo esse campo de força? Esse campo de força é pra protegê-la dos dinos que vão atacá-la. Mas, antes que isso aconteça, eu preciso vir aqui, apertar o E. E ativar o sistema aqui, ó. Desativar, né? No caso, o... O campo de força. Eu desativo o campo de força. Ó, vocês podem ver. Desativou. E agora, vai vir uma leva de 5 dinos pra mim matar. Sim, 5 dinos. E no término dessas 5 levas aqui que vier, eu vou conseguir tá pegando o que tem dentro. Então, isso daqui é bem bacana, né? Uma forma bem bacana de tá coletando. E agora, eu preciso matar os dinos, cara. Vamos matar os dinos aqui. Cadê os dinos? Eu vou fazer a 5 leva pra vocês verem. A localização, normalmente, que ele cai, galera, é sempre aqui nessa localização. Olha lá, tá vindo, tá vindo. E ele sai batendo geral, mano. Ele tá cabreiro. Olha que legal, cara. Atacando. Olha lá, atacou, mano. Olha que legal, cara. Bom, por enquanto não tá vindo. Eu vou esperar todas as levas. Olha lá. Rave 0 de 5. Tá vindo mais um dino ali. Vamos ver quantas levas foram. Ah, aqui, ó. Já foi mais um hostile. Tá faltando mais um dino pra mim estar derrotando. Lembrando que tem que ser os dinos corretos, tá? Não pode ser qualquer um. Pronto. Consegui uma leva. E agora, dá uma olhada aqui, ó. Uma off 5. Quer dizer, rave 1 off 5. Quer dizer, tá faltando mais uma leva. E o bagulho vai vir louco, galera. Ah, agora vai vir até o cara ali. Eu não queria que viesse ele, mano. Eu gosto do gas bag. E vai vir bicho voador, galera. Sim, alguns dinos voadores. Olha lá. Cadê os dinos voadores? Olha lá, mano. Ele fica... Dá uma olhada dos dinos, cara. E olha a vida. Olha a vida do bagulho, mano. Olha o piteiro. Não pode deixar atacar, mano. Tá atacando, mano. Tem mais algum dino atacando aqui, cara. Sai! Sai, mano! Tá atacando ali. Olha só, mano. Que bicho chato. Nossa vida. Tá caindo aqui a barbaridade, mano. Arrancaram quase mil de vida já. Tá faltando três inimigos. Pra gente tá destruindo. Vamos ver. Cadê? Não estou vendo nenhum. Temos que ficar na proteção, cara. E o problema maior, galera, é que demora. Demora. Às vezes os bidinos não vêm, tá ligado? Isso que dá problema. Não sei se ainda está bugado esse sistema e tal. Olha lá. Pronto. Mais uma. Tá faltando mais três levas, né? E agora a gente vê quantos dinos faltam. Vamos lá. Bom, até agora não apareceu quantos dinos são. Eu quero ver o que ele libera, mano. Lembrando que eu não recomendo que vocês destruam. Caraca, velho. Olha o piteiro vindo. Ah não, é um carne. Vamos ver quantos dinos faltam. 27, mano. Como eu estou? Como eu estou no sistema de... Como que eu posso dizer pra vocês? No sistema de... Oh, Deus. Eu estou falando aqui. Eu estou perdido, cara. Eu estou batendo, ouvindo bicho, ouvindo. Como eu estou no sistema do bot. Ok. Tudo bem. Mas, mano. Vocês estão vendo a dificuldade. Eu quero mostrar pra vocês a dificuldade. E fora a vida dele, ó. Já foi mil já embora, mano. Vamos ver. Falta dois. Dois inimigos, cara. Cadê os outros dois, mano? Ah, está de brincadeira que está vindo essa bichona aqui. Deu nem tempo, mano. Olha lá. Três de quatro. Não está faltando mais nenhum dino. Caramba, essa daí é forte, hein, velho. Caramba, para de bater, cara. Caramba, para de bater, cara. Vocês viram que eu dropou o bicho do nada aqui, hein, velho. Mano, que é isso, Joe? Está faltando nove. Cinco. Cadê? Está faltando mais algum? Faltando cinco. Cadê, mano? Vem logo cinco aí, mano. Olha lá. Deixa... Hã? Hã? Vai, 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 vai. Bom, galera. Falta mais quatro de cinco. Então está faltando mais duas levas, é isso? Pronto. Vamos ver quantos bichos. Se o outro foi trinta, vai ser cinquenta. Então, agora, é isso? É isso que o jogo está falando para mim? Mano, olha quanto item a gente coloca aqui. Eu vou pegar esses itens diferentes, que eu não sei qual é que é, mano. Não sei quando que a gente vai precisar desse negócio. Olha só o estilão do pinteiro, mano. Depois eu quero ver para que que serve isso aqui, mano. O que é isso? Caraca, velho, o bagulho aqui é louco, viu pessoal? Você que vai jogar aqui na moralzinha, mano, eu tô mostrando pra vocês a dificuldade, ok? Depois eu vou falar, tá usando o código, isso aí, até eu consigo. Mano, mas eu tô mostrando pra vocês as levas que vem a dificuldade, pra depois a gente tentar fazer isso aí na moral, mano, tá ligado? Vai, mano, vai! Quantos faltam? Falta dois. São dois. Faltam mais quantos? Mais um, que é esse camarada aqui. Falta mais cinco? Não, falta mais uma leva, né? Agora é cinco de cinco, pessoal. Agora é só esperar, vamos ver quantos bichos vão vir. Deixa eu ver... Pelo... Vai, vamos deixar ele atacar lá, daí já mostra quantos faltam. Trinta de novo. Caramba, velho, caramba! Eu quero ver o que ele solta, velho. É só isso que eu quero ver, porque esse negócio solta item muito bom, cara. E essas criaturas corrompidas, pessoal, pra quem não tá ligado, criaturas corrompidas, elas atacam você de qualquer forma. Depois eu vou estar mostrando pra vocês, independente do que... Caramba, tá travando o teléfonos. Falta treze. Falta quatro. Ele dá umas pancadas de trava, mano. Só pra você ver a quantidade de bicho que vem, mano. Cai pra vinte rps, dezesseis rps, olha aqui. Falta mais um. Falta mais um. Ah! O OSD completo, mano. Vamos ver o que acontece agora. Não, pera aí, ó. Pera aí, pera aí, cara. Pera aí, já defendi aqui. Sai fora. Sai fora. Isso aqui é meu. Não vem nó de louco, não. Você também não vem nó de louco aqui, não, Joe. Vamos ver o que acontece aqui agora. Vamos ejetar os itens. Olha só, mano. Olha quanto item ele ejeta. Pega, mano. Depois eu vou ver quais foram os itens, tá, pessoal? Puta susto, mano. Eu achei que o bagulho não ia sumir, mano. Mas sumiu. Bom, tem mais algum item? Tem, tem mais itens aqui. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui. Vamos ver. Ó, tem mais itens aqui, cara. E lembrando, pessoal. Esses itens aqui, vamos supor que estivéssemos no sistema aqui, mesmo no servidor PVE. Aí, de repente, eu vou, o camarada fica lá de longe, só olhando. Vendo eu me lascando pra matar todos os bichos, tá. Aí, o que que acontece? Depois que eu matei todos os bichos, todas as levas, as cinco levas. Aí, ele vem de lá e pega todos os itens do chão. Ah, meu irmão, pode acontecer isso? Sim, pode, cara. Poxa, com certeza. Bom, vamos lá. A gente pegou uma criação aprendiz de cela de espino. Pegamos alguma poção de energia. O que que é isso aqui? Empeach, criator, arma. Que, no caso, isso aqui deve ser da água, é isso? Pegamos alguns itens, ó. 29 dias. O que que seria isso, cara? Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver o que que é isso, cara. Até agora, eu não me sintonizei pra ver. O que que é isso aqui mais, cara? Poxa. Olha que legal, cara. Eu peguei... Oxe, já... Vamos ver aqui. Ah, mano. Gostei desse bagulho, velho. Olha só, você vem aqui e coloca no peito. Vem cá, aguinha. Vem cá, bichinha. Opa, vem aqui. Você é meu. Ah, mano. Que isso, velho. Pokebola! Vai! Ah, morreu. Ah, não, tadinho. Tá inconsciente, mano. Ela desmaiou, não aguentou o tranco. Vamos lá, vamos dar umas frutinhas pra ela comer aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ela não aguentou o tranco, mano. Que isso, velho? Bom, galera. Vocês viram aí que ela tá com soninha ali. Ela vai ficar dormindo, mas eu vou acordar ela. Eu sou ruim, eu vou acordar mesmo. Eita, mano. Não dá pra me pegar nada, né, mano? Olha, ela tá caindo. Quer ver? Cadê? Cadê? Eu ouvi alguma caindo aí, mano. Bom, pessoal. Vocês viram aí que o negócio é totalmente diferente daquilo que a gente tá acostumado. Deixa eu dropar algumas coisas aqui. Ah, alguns excrementos e tal. Algumas coisas necessárias, outras desnecessárias. Olha, muita coisa boa também. Depois eu vou ver pra que que serve todos esses itens, mano. É uma piteirinha ali, ó. Bom, vou pegar aqui. Guarda aí, filha da mãe. Ah, vou guardar ela aqui. Vamos embora, mano. Vamos lá pro nosso... Outro lugar ali. Eu quero ver quantos bichos a gente consegue guardar aqui, mano. Parece uma pokebola, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Bom, pessoal. Vou tá finalizando o vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. Eu tô muito empolgado aqui jogando, mas o negócio aqui tá sério, mano. É outro nível, é outro sistema de jogo, tá? Vocês viram que ali a gente consegue vários itens raros, né? Com aquelas... Surprise, airdrop, né? Que no caso eles vêm... Olha, tem uma nota aqui, ó. Aí sim, mano. Uma nota de exploração. Vou mostrar a localização pra vocês aqui. Ó, bem nessa localização aqui. Não tem o GPS, mas tudo bem. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar vários dinos em um só. Em um baguinho aqui só. Ah, não. Ele vai jogar, né, mano? Vamos ver. Ixi, acordou já daquele jeito, mano. Tá desmaiadinho aí. Dormiu. Dá pra pegar outro? Dá, cara. Dá pra pegar, ó. Olha que bacana. Aí ficam os itens dele aqui no chão, ó. O que ele tava comendo, o que ele tava fazendo. Tudo certinho. Então, quer dizer, a gente consegue guardar os dinos aqui nessas cápsulas. Bem bacana. E eu achei muito zica isso daí, cara. Muito zica mesmo. Vocês podem ver aqui, ó. As cápsulas. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o like, favorito, se inscrever no canal do Tio Betata. Vou junto. Até nóis. Valeu, MetaGame. Com mais vídeo pra vocês. E foi. Tchau.